Recopa Catarinense, Havaí Brusque. Vamos saber a opinião de alguns profissionais da imprensa sobre se tem favorito, se não tem, se é o Havaí por ser mandante, se o Brusque porque tem uma pré-temporada um pouco maior, enfim, é a opinião da imprensa catarinense. O jogo de abertura da temporada 2020 é a decisão da Recopa, segunda edição dessa competição em Santa Catarina, competição criada no ano passado, o Brusque pelo segundo ano consecutivo chega a final por ser bicampeão da Copa Santa Catarina. No ano passado deu Figueirense 1 a 0 dentro do Orlando Scarpelli. O jogo de hoje, Havaí e Brusque, o que esperar dos dois times? O Havaí mudou bastante, só que as caras novas do Havaí, muitas delas não estarão em campo, em virtude da pré-temporada, jogadores que ainda não estão bem preparados. O Havaí usa um misto de experiência e garotos. A zaga do Havaí tem uma média de idade alta. Betão, Ailton, Ayrton, o Kappa lateral, o Arnaldo lateral direito é uma novidade, vamos estar de olho nele, enfim, e os garotos que a gente conhece do ano passado. O Havaí teve pouco tempo de preparação, a exemplo das demais equipes. Mas especificamente para o jogo de hoje, penso que fisicamente, teoricamente também dizendo, fisicamente o Brusque leva uma vantagem. Está trabalhando há bem mais tempo do que o Havaí, é um time que mantém uma base do ano passado, campeão da Série D e também da Copa Santa Catarina. O Havaí tem mais experiência. Quem é o favorito? O Havaí é favorito, joga em casa. Agora, à medida em que a bola rolar, o Havaí, com pouco tempo de preparação, com pouco entrosamento, enfrenta um time que não tem tanta qualidade, mas com um entrosamento melhor e, principalmente, a parte física mais apurada. Acho que o jogo promete, o jogo é interessante, digno de você acompanhar em todas as mídias e, principalmente, para uma abertura de temporada do Campeonato Catarinense de 2020. Um abraço. Favorito, Havaí e Brusque, não tem. Mesmo porque, hoje em dia, a intensidade, do ponto de vista físico é muito grande. E quando um time começa a trabalhar 90 dias antes de começar a primeira partida, ele leva uma certa vantagem. Aí tira até um entrosamento do seu oponente. Então, por isso, eu acho que não há favoritismo. O Havaí tem alguns nomes que são recomendáveis, nomes que já tiveram alguma embocadura na Série A do brasileiro e, por isso, deve ser um jogo equilibrado. Mas favoritismo, eu acho que não, mesmo porque o Brusque, ele tem feito boas campanhas em temporadas anteriores. Então, por isso, eu tenho a impressão que é um jogo equilibrado. E, quanto em relação ao Campeonato Catarinense, eu acho que deve ser melhor do que o ano passado, porque pior não tem condição de ser. Olha, o Havaí é o favorito, né? O Havaí é o favorito pelo que representa, né? É o grande aí, no grande, na partida. O Brusque começou a pré-temporada cedo, né? Já está treinando desde dezembro, né? Conquistou aí a Copa Santa Catarina, manteve a base, né? Do time campeão da Série D. A parada é complicada, né? Para o Havaí, mas o Leão é favorito, joga em casa, diante da torcida, né? Pelas contratações pontuais, né? Que fez o Havaí. Então, tem tudo para conquistar o título da Recopa Catarinense. Bom, na verdade, o Havaí precisa fazer uso do seu fator campo. Ele é o mandante. E tem algo que o coloca mais ainda na obrigação de ganhar esse título da Recopa. No ano passado, o campeão foi seu maior rival. O título da primeira Recopa é do Figueirense. Então, o Havaí fica na obrigação, por jogar em casa, de também ganhar esse título. E outro detalhe que pouca gente vem citando. Tem a decisão da Recopa contra o Brusque. Tem um clássico do dia 2 de fevereiro no Scarpelli e tem Ferroviária e Havaí. Pela Copa do Brasil, jogo mata-mata, empate serve ao Leão. Por isso que eu digo, em três jogos seguidos, já de imediato de cara, o Augusto Inácio, técnico português, vai ser testado. E aí, nós, da imprensa e o torcedor havaiano, vai cobrar muito dele. E aí, nós, da imprensa e o torcedor, vai ser testado. E aí, nós, da imprensa e a